Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E então, já que a Honda CB500F recebeu uma atualização e sua principal concorrente também, eu vou trazer esse comparativo entre a Honda CB500F vs a Yamaha MT-03, ambas 2023. E caso vocês ainda não me conheçam, eu sou o Ronaldo Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Ronaldo 242, para você conhecer todos os detalhes dessas duas motos, assista esse vídeo até o final, deixa aquele like e sem muita enrolação, vamos ver o vídeo! Então gente, a Honda CB500F 2023 está bem interessante, está bem bonita, ela recebeu suspensão dianteira invertida, coisa que não tinha antes, está um conjunto bem interessante, novas cores também, já a MT é bem conhecida, não mudou muita coisa para o seu modelo 2023, apenas a cor azul que recebeu uma atualização. Recebi um comentário de um rapaz que disse que a cor cinza também recebeu uma atualização, vou dar uma olhadinha direitinho para ver qual foi realmente, mas vamos lá gente! A Honda CB500F tem um motor bicilíndrico DOHC de refrigeração líquida, de 471 cm³, com a potência de 50,2 cv a 8.500 rpm, torque de 4,54 kg a 7.000 rpm e câmbio de 6 marchas, e tem um tanque de 17,1 litros. Já a MT-03 também tem um motor DOHC bicilíndrico de refrigeração líquida, ela tem 321 cm³, a potência um pouco menor, claro né gente, de 42 cv a 10.750 rpm, torque de 3 kg a 9.000 rpm e câmbio também de 6 marchas, o tanque dela é um pouquinho menor, é de 14 litros. A CB500F tem um sistema ABS, com discos duplos de 296 mm, calçados com pneu 120-70-17. Já a MT-03 tem um disco de 298 mm, calçados com pneu 110-70-17. Para aqueles mais curiosos, o custo da suspensão dianteira da CB500F é de 10,8 cm, enquanto da MT-03 é de 13 cm. Na traseira, a CB tem um disco de 240 mm, calçados com pneu 160-60-17. Enquanto a MT, tem um disco de 220 mm, calçados com pneu 140-70-17. No quesito cores, disponível em 3 cores. A CB na cor cinza, preto e vermelho, enquanto a MT está disponível na cor azul metálico, cinza sólido e preto fosco. Quer saber qual o preço? Ah, aqui meu amigo, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. A CB500F 2023 tem o valor sugerido de R$ 39.100. Aqui na minha cidade, a versão 2022 estava por R$ 41.000. Ainda não chegou a tabela do novo preço dela aqui. Por enquanto, eu vou deixar sem o preço, tá ok, pessoal? A MT-03 tem o valor sugerido de R$ 28.890. Um pouquinho menor, né gente? Quase R$ 10.000 de diferença entre elas duas. Já pensou que coisa, hein? Na Honda, exagerou dessa vez, hein? A FIP da MT é de R$ 32.758. Isso na data desse vídeo vigente e o modelo de 2022 à vista. Eu ainda não tenho o valor da 2023. Tá curtindo as informações? Deixa aquele like e se inscreve no nosso canal. Toda semana tem vídeos novos para vocês. Vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Me segue também lá no Instagram no arroba ronaldo de veira 242. E pessoal, vamos lá nas dimensões. A CB tem um comprimento de 2,8 metros, a altura é de 1,5 metros. A altura mínima do solo é de 14,4 centímetros e a altura do assento é de 78,9 centímetros. Enquanto a MT tem um comprimento de 2,9 metros, a altura é de 1,7 metros. A altura mínima do solo é de 16 centímetros e a altura do assento é de 78 centímetros. As dimensões são bem próximas, né gente, uma da outra. Não tem muita diferença entre as duas. Enquanto o consumo, a CB para o Moto News tem um consumo na casa dos 28 km por litro. Enquanto para o Motos 2021.com, a MT tem um consumo na casa dos 22 km por litro. Ela bebe bastante, né, a MT bebe, mas é uma moto que anda também bastante. Então gente, minha opinião é CB, ficou muito mais bonita, está bem interessante. Mas esse preço está assustando, né gente, está muito errado. Uma coisa que eu vi interessante, a maioria dos canais está mostrando a CB500 2023. Só que a versão europeia, viu gente, a nossa versão não tem aquela cor amarela. E também a saída de escapamento é única. Tem um bocado de canal aí mostrando a saída de escapamento duplo, não é. A nossa é única, viu. Então, você está interessado, viu aquelas versões lá fora, não é a mesma coisa da versão europeia. A versão brasileira é essa daqui da foto, viu. Então, eu tirei o dia, eu peguei diretamente lá no site da Honda. MT03, eu sou apaixonado por essa moto, eu confesso, eu gosto bastante dela. Infelizmente, aqui na minha cidade não tem representante mais da Yamaha. Só lá em Bom Jesus da Lapa. Então, fica um pouquinho difícil. Ela se torna uma compra menos racional. Mas, enquanto a CB, aqui na minha cidade é uma compra um pouquinho mais racional. Só que, com esse valor, hein, eu estou pagando uma. Estou pagando um consórcio. Esse mês ainda não veio o aumento. Vamos ver quanto virá esse aumento. Quanto aos painéis, gente, dois painéis bem bonitos, bem completos, né. Enquanto o da Honda, em Blackout, essa versão bem bonita, com conta giros, um indicador de marcha todo bonitão, né. Ah, já o da MT, ainda esse mais um pouquinho simples. Mas, também, muito completo, viu, gente. É porque eu gosto, só um pouquinho mais fã desse com Blackout. É melhor para você ver a noite e de dia também. A versão com fundo branco não é tão legal, mas é uma moto muito boa. Então, conta aí para mim nos comentários. Qual dessas duas você levaria para a sua garagem? A Honda CB500F 2023 ou a Yamaha MT-03-2023? Pessoal, muito obrigado por me virem até agora. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho